Olá, tudo bem? Sim, o melhor canal está de volta. Portanto, adianto que este vídeo está incrível. Hoje falaremos sobre as mais sinistras e incríveis curiosidades do mar. Fique conosco. Os Oceanos mantêm a internet online. Você imaginava que seu filme favorito da Netflix só é possível ser assistido graças a quilômetros e quilômetros de cabos submersos? Se você pudesse avistar os quilômetros de cabos cruzando os oceanos do mundo, pareceria uma teia gigante submersa. As empresas de comunicação mantêm conexões internacionais, passando por superfícies planas no fundo do oceano. Alguns exigem camadas à prova de tubarões para evitar que predadores mordam e caia sua conexão com sites em outras partes do mundo. A parte mais profunda do oceano é muito, muito profunda. A Fossa das Marianas é considerada a parte mais profunda dos oceanos do mundo, e o ponto mais profundo da Terra. Ela estende por cerca de 10.994 metros abaixo da superfície. Para efeito de comparação, todo o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo com 8.848 metros, caberia facilmente lá. Até recentemente, as explorações tripuladas não tinham ido mais longe do que 10.910 metros abaixo da superfície. Um recorde estabelecido por dois oceanógrafos em 1960. Pode haver bilhões de dólares em tesouros nas profundezas dos oceanos. É impossível oferecer uma estimativa precisa de quantos naufrágios e os tesouros estão perdidos nos oceanos, mas algumas pessoas fizeram um esforço honesto para isso. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional acredita que um milhão de navios estão naufragados no escuro do mar. Outros avaliam o valor total dos tesouros não recuperados em 60 bilhões de dólares. As fontes hidrotermais. Essas estranhas formações são fissuras presentes na crosta oceânica de onde emergem fluidos geotermais, aquecidos por lava. A água penetra nas altas profundidades e então se mistura com minerais presentes. Quando a água se aquece, ela escapa por essas fontes e acumula material rico em minerais. Nas profundezas do oceano, muitas formas de vida, na ausência da energia obtida a partir da luz do sol, fazem deste lugar verdadeiras fontes de energia. A pressão. Nas profundezas do oceano, existe uma pressão gigante, isso pensando em nós, seres humanos. Já muitas espécies aquáticas são totalmente adaptadas para essas condições. A 4 mil quilômetros de profundidade, a pressão é superior a 400 vezes a pressão na superfície, por exemplo. A pressão do oceano é implacável e, para um ser humano chegar a uma profundidade dessas, é necessário um traje de mergulho tão complexo quanto o traje de astronautas, ou talvez até mais. Esta é uma das maiores razões pelas quais conhecemos mais do espaço do que do fundo dos oceanos. A escuridão. A luz não é capaz de alcançar grandes profundidades no oceano. Os raios solares contêm os comprimentos de ondas responsáveis pelas cores visíveis. A onda que mais consegue se aprofundar ali é a luz azul, cerca de 45 metros abaixo da superfície. Um mergulhador que se aproxima dos 200 metros de profundidade já começa a deixar de perceber a cor azul. Dali para baixo, é um mergulho em uma total escuridão. Mas se engana quem pensa que nas profundezas dos oceanos não existe vida, pois é aqui que entram as formas de vida mais exóticas da Terra. Para nós, a luz é fundamental para o processo de exploração. Tanto que apenas em 2013 conseguimos observar uma lula gigante, a um quilômetro de profundidade. Antes disso, essa espécie só era encontrada na barriga de baleias ou mortas em regiões costeiras. E aí, o que você achou? Eu me aventurei muito e, eu fiquei muito feliz de ter sua companhia. Espero que continue conosco. Se você ainda não é um inscrito, por favor, considere se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.